Você sabia que antes da urna eletrônica com leitor biométrico, os eleitores votavam em urnas feitas de lona, madeira e até metal? A história e a evolução das caixas criadas para receber os votos em dia de eleição podem ser conhecidas em uma exposição montada na sede do TSE em Brasília. Urnas de madeira utilizadas em eleições brasileiras no final do século XIX e no início do século XX. Máquina de votar fabricada nos Estados Unidos na década de 1930. Urna de metal usada no Brasil nos anos de 1940. Em seguida veio a urna feita de lona. Coisas do tempo da avó desses estudantes do município goiano de Valparaíso. Ela falava que antigamente ela votava, ia nas eleições, escrevia os nomes dos candidatos no papel e depositava nas urnas. Até de madeira, ela falava desse jeito mesmo. A exposição Brasil Espaço da Urna de 1881 a 2012, montada no corredor de acesso ao Museu do Voto do TSE, conta parte da história da justiça eleitoral brasileira. Mostra, sobretudo, a evolução tecnológica da urna, que desde 1996 é eletrônica. E desde 2008 passou a ter um terminal para acolher a impressão digital do eleitor. A gente está prendendo um pouco aqui, né, para quem sabe votar futuramente aí na pessoa que possa ajudar a nossa cidade, o nosso país. A ministra Carmen Lúcia, que inaugurou o espaço da urna, destacou para o primeiro grupo de visitantes a importância de conhecer de onde veio e como está o direito do voto no país. Em seguida, a historiadora do TSE, Anne Cajado, explicou aos estudantes um pouco sobre cada uma das urnas expostas e ressaltou que o aprimoramento tecnológico trouxe mais segurança ao processo eleitoral. Confiabilidade sentida por Ana Beatriz, de 17 anos, que votou pela primeira vez nas eleições deste ano. É muito emocionante, né, a gente descobre coisas que a gente nem imaginava que tinha. Essas urnas antigas, assim, nem imaginava que eram numa caixinha, que agora está tudo modernizado. Dá mais confiança para votar. A mostra Espaço da Urna está aberta à visitação de 8 a 28 de outubro, das 14 às 19 horas, na sede do TSE em Brasília. Para visita guiada, basta agendar pelo telefone 3030 7066 ou pelo e-mail visita.tse.jus.br.